O Pato Futsal voltou à Arena Sorocaba dois anos depois da conquista de 2019. Agora pela temporada de 2022, jogo da quinta rodada. O início de jogo de domínio do Sorocaba, criando as melhores chances. O goleiro Dudu foi segurando o placar. A resposta do Pato veio com Samuka. Neste lance ele acertou a trave de Johnny. Mas no passe de Rodrigo, Leozinho ficou na cara do gol para fazer 1x0 Sorocaba. E o time paulista teve mais chances para fazer o segundo. Porém, Dudu fez uma grande partida. Quando parecia que o Sorocaba iria ampliar o jogo, o Pato empatou. Vacilo de Leozinho, Luciano roubou a bola e Sinuê deixou Luciano pronto para empatar 1x1. Na segunda etapa, o Sorocaba partiu para o ataque. Neste lance, Barão acertou a trave. O Pato também teve chances. Mas o gol não saía. Na reta final, o Sorocaba tentou com o goleiro linha. Mas o Pato conseguiu suportar a pressão. E o jogo terminou 1x1. O Sorocaba segue na liderança, agora com 11 pontos. O Pato soma ponto importante e segue em 16º na tabela. O time está todo de parabéns. A gente mostrou hoje o que é se jogar no Pato. Não aqueles jogos que a gente fez, não com o Joaçaba, não com o que a gente fez contra o Foz. Mas sim hoje, com garra, com vontade. Respeitando o adversário, mas mostrando o nosso jogo também. Então, a partir de hoje, a gente tem que pegar o jogo de hoje e levar daí em diante.